Estamos de volta com o nosso Papo Livre e o papo agora é com a Sueli Scalfo e ela que é do educandário Deus e a natureza, uma grande lutadora pela causa da qualificação de mão de obra dos jovens, que recebeu, inclusive, a medalha João Tibirissá Piratininga neste ano aqui, uma homenagem da Câmara de Vereadores, da Fundação Promemória, para quem se destaca na sociedade em alguma causa social e algo que o valha, na verdade. E, Sueli, muito obrigado pela participação. Enquanto nós estamos conversando aqui, você vai ver trechos de um vídeo que mostra um pouquinho do que é essa entidade educacional Deus e a natureza. E, enquanto isso, a Sueli vai contando para a gente também como é que funciona lá. Sueli, conta para a gente como é que começou o educandário e o que ele faz hoje, exatamente. Eu que agradeço aqui a oportunidade da participação. Então, o educandário, ele foi inaugurado há 18 anos. Já tem tudo isso. 18 anos. E o seu grande idealizador foi o seu Antônio Páquer, já falecido. E ele e a esposa, a Dona Elidia Páquer, que idealizaram esse trabalho, assim, voltado para os jovens, os adolescentes, porque não tinha na cidade nenhuma organização que cuidasse desse segmento. Então, ele foi assim até 2007, capacitando jovens com alguns cursos profissionalizantes. E, em 2007, começou a funcionar também no período noturno e atender jovens e adultos no período noturno, porque sentiu a necessidade de envolver a família. Tinha muito desemprego naquela época, então... Não está muito diferente hoje, né? Hoje, infelizmente, melhorou, mas depois agora voltamos à situação de estaca zero. Então, aquele jovem que parou de estudar e não se profissionalizou, então a gente oferece cursos... Então, ele tem um curso só técnico ou ele é conjugado com o ensino formal? Não, então hoje, o Educandário das Naturezas, na verdade, é uma entidade de assistência social. O nosso foco é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Claro que aí os cursos, eles são usados como chamariz, porque dificilmente uma pessoa vai procurar uma organização só para ter fortalecimento de vínculo, ter esse atendimento. Entendi. Então, o que atrai os jovens e os adultos para o Educandário são os nossos cursos, que à noite são de formação continuada, né? Nós temos parceria metodológica com o SENAI, temos parceria metodológica com a FIEC, e então à noite é mais voltado para isso, jovens e adultos, e durante o dia, adolescentes, e de manhã, é mais voltado para a aprendizagem. Então, desde 2007, nós trabalhamos a lei do aprendiz, começamos com o SENAI, em parceria com o SENAI, e em 2009 cadastramos nossos projetos diretamente no Ministério do Trabalho e começamos a fazer por conta própria. E os jovens frequentam lá no contra-horário da escola, é isso? Isso. A gente faz, assim, o nosso diferencial é que nós preparamos os adolescentes antes de ir para a empresa. Nós temos o projeto Desenvolver Talentos, que prepara esse jovem, aí ele vai participar das entrevistas nas empresas para ser contratado como um aprendiz. Então, nós temos aprendiz na área administrativa, de logística e comércio e varejo. A partir do momento que ele é escolhido, ele vai para a empresa, ele fica quatro dias na empresa e um dia no educandário, durante o projeto todo. Então, aí ele vai receber matérias específicas daquela função que ele está exercendo, e também informática avançada, português, matemática. Então, tem toda uma carga horária exigida pelo Ministério do Trabalho, que nós temos que cumprir. E quantos jovens vocês atendem hoje lá? Então, hoje, no total, o atendimento do educandário vai de 700 a 800 pessoas por semana, passam no educandário, entre manhã, tarde e noite. Aprendizes, nós temos uma média de 140, que já estão nas empresas trabalhando, e os outros estão se preparando, e à noite nós temos, assim, 18 cursos. Então, nós temos eletricista, encarnador, inspetor de qualidade, padaria, manicure, informática, redes, hardware. E temos esse preparatório para os jovens e os cursos de aprendizagem. Pedreiro também, acho que eu não falei, pedreiro assentador e pedreiro revestidor. Então, é uma gama de cursos que acabam atraindo essa população, né? E fora os cursos, nós oferecemos um serviço de convivência, né? Que é isso. Todos passam por grupos de discussão, comandados por uma psicóloga. Então, aí eles vão ter um espaço em que eles vão poder estar discutindo problemas da família, problemas do cidadão, orientação sexual, vários temas de cidadania. Isso tanto os adultos como os adolescentes. Todos, todos. Hoje há uma exigência, né? Para a entidade de assistência social, ela tem que oferecer esse trabalho. Então, nós fomos nos adaptando ao longo dos anos. No ano que vem, em 2017, nós estaremos 100% adaptados. Então, todos receberão essa orientação a mais, né? Esse trabalho a mais de fortalecimento de vínculos. Qual é a maior dificuldade hoje do Inducandário? Então, as dificuldades são grandes, né? Cada ano é uma batalha. A gente começa o ano, a gente fala sempre que a gente começa já com uma dívida enorme e não sabe como é que vai pagar, né? Graças a Deus, a gente sempre tem conseguido cumprir todas as nossas responsabilidades. Mas é uma luta, né? Então, a gente... Porque todo atendimento é 100% gratuito. E aí nós temos que... Nós temos uma ajuda da Prefeitura, que corresponde a quase 30%. E o Estado, que é 2%, né? E aí nós temos que correr atrás. De 60... É, quase 70%. Quase 70%. Aí entram os nossos eventos, os editais que nós participamos, concorrendo a editais. E o Fundo da Criança, né? Que aí até agora seria uma época ideal para se falar nisso, porque as pessoas podem doar 6% do imposto devido para o Fundo da Criança, até agora em dezembro, depositando direto na Caixa Econômica Federal. Se ela deixar para fazer isso na declaração, ela só vai poder contribuir com 3%. E agora ela pode com 6%. Como é que é isso? Explica melhor para a gente aqui. Então, aquela pessoa que todo ano paga ou restitui? Porque na verdade você restitui aquilo que você pagou. Pessoa física é 6%. Pessoa jurídica é 1%. Então, se a pessoa sabe que ela vai pagar até 6% do que ela vai pagar do imposto de renda, ela pode até o dia 31 depositar na Caixa Federal? Até o dia 30. Até o dia 30, é. Depositar, porque dia 31 os bancos estão fechados. Então, por exemplo, ela já sabe que quase todo ano o imposto devido dela dá R$ 2 mil. Então, ela já se antecipa, deposita 6% desse valor devido na Caixa Econômica Federal ou na conta do Fundo da Criança. Nosso site tem toda a orientação. E depois ela avisa aquela organização que ela quer que esse dinheiro chegue para essa organização cadastrada no CMDCA. Então, o educandário é cadastrado. Então, esse dinheiro vai chegar... Para o educandário. É, 80% para o educandário e 20% vai ser dividido entre as demais organizações cadastradas. A única exigência é que a pessoa tem que fazer aquela que faz a declaração completa. Já não pode ser a simplificada. A simplificada, o governo ainda não deu essa abertura. Essa abertura. E a empresa tem que ser aquela empresa que declara pelo lucro real. E não pelo presumido. Não pelo presumido. Então, esse dinheiro está sendo muito importante em Indaiatuba. A gente tem arrecadado por volta de 800 mil reais. Eu faço parte também do Conselho da Criança. E esse dinheiro tem ajudado as entidades cadastradas a sobreviverem a essa crise. Então, a Receita Federal nos dá a notícia de que se todas as pessoas que podem fazer essa doação em Indaiatuba fizessem, nós teríamos um montante, assim, muito grande, perto de 5 milhões. Puxa vida! Então, as entidades conseguiriam sobreviver... Com mais tranquilidade. Com muito mais tranquilidade. E a pessoa não está... Na verdade, ela não está gastando nada. Ela está deixando de mandar para o governo e deixando na sua cidade. num projeto que ela pode acompanhar, pode conhecer. Então, gente, você aí de casa, você aí de casa, em vez de você mandar dinheiro lá para o Renacalheiros, lá para aqueles caras que ficam fazendo, usurpando do seu dinheirinho, rico dinheirinho, lá em Brasília, deixa o dinheiro aqui em Indaiatuba. Deixa o dinheiro, se você que está me assistindo aí de outra cidade, de Salto, de Itú, Montemor, enfim, Eliasfalto, você que está me assistindo aí nessa região, deixa no CMDCA da sua cidade. Deixa onde você está vendo que o dinheiro está sendo aplicado. Porque o dinheiro vai lá para Brasília, meu querido, um abraço. Aí vira a casa da mãe Joana de perna para o ar. E quando você faz uma ação dessa, você está ajudando as entidades da sua cidade. E você está de olho, você está fiscalizando. Ali a fiscalização é sua. Aí você vai ver, ah, espera aí, eu destinei uma grana lá para o educandário. Deixa eu ver o que eles estão fazendo no educandário. Bate na porta lá, vai ver, ah, não, meu dinheiro está sendo bem aplicado. Vai lá em Brasília perguntar para o Renan, para o Michel, se está sendo bem aplicado o seu dinheiro. Daí você me conta. E aqui o CMDCA, ele é responsável pela fiscalização e fiscaliza mesmo, entendeu? Até o cidadão, se ele quiser ir lá na sua porta, olhar, conhecer, você vai poder mostrar para ele. A gente entra com os projetos, então se a gente fala que esse dinheiro vai ser direcionado, por exemplo, para comprar computadores, tem que comprar, tem que mandar nota fiscal, tem que comprovar. O CMDCA vai fazer a visita, vai ver se os computadores estão lá. Então, assim, é uma coisa muito séria. E aí eu queria lembrar, assim, que existe uma lenda, né, de que, ah, mas será que se eu doar eu vou cair na malha fina? Pelo contrário, hoje a Receita Federal, ela quer que as pessoas deixem na sua cidade esse dinheiro, tanto que elas têm feito reuniões regionais com contadores, contabilistas, para tentar explicar e convencê-los da importância de deixar esse dinheiro na sua cidade. Então, podem ficar tranquilos que isso não é motivo de cair na malha fina. E outra lenda também, que a pessoa fala, ah, mas eu sempre restituo, por isso que eu não dou. É outro engano, porque você restitui porque você pagou mais do que devia. Se você fizer essa doação, a sua restituição aumenta. Então, se você ia ter 500 reais de restituição e você doou 200 reais para o fundo da criança, você vai restituir 700. Olha aí, ó, outra, também para mim era uma novidade. Então, aumenta a sua restituição, porque você vai estar mandando esse dinheiro a mais. Então, a sua restituição é maior. Na hora que você vai declarar a restituição, você vai jogar essa doação, a sua restituição vai aumentar automaticamente. Então, esse dinheiro não é perdido. Realmente, você está tirando do governo esse dinheiro. Ele vai te restituir e ele vai ser canalizado para aquela organização. Aliás, está aí uma sugestão de pauta para a gente não esquecer aqui, que trazer o Sérgio lá, nosso glorioso Sérgio lá do escritório de contabilidade que nos assessora aqui, que me fugiu o nome agora, o alemãozão está me pegando aqui. O Sérgio Borsari, e trazê-lo aqui para a gente explicar direitinho para você aí de casa, como é que funciona isso, para que você possa ter essa tranquilidade de poder deixar um dinheiro que você vai pagar para a União, para Brasília, deixar aqui na sua cidade, para ser investido na educação, na formação e no cuidado das crianças e adolescentes. E as empresas também, claro. Tem empresa grande que vem de fora e às vezes ajuda outra cidade. Eu acho assim, não acho justo, eu acho que a empresa tem que ajudar a comunidade onde ela está inserida. Claro, com certeza. Então, assim, essa campanha é muito importante a participação dos contadores, porque a pessoa deixa na mão dos contadores. E aí o trabalho é simplesmente fazer um depósito e depois jogar na declaração. e quem deixa para doar na hora da declaração, é fácil também, porque é na hora, já entra na declaração, já joga os 3%, o sistema já vai imprimir essa guia. Então, em vez de imprimir uma guia com o total que a pessoa pagaria, vai imprimir uma guia com a diferença que está sendo doada, vai imprimir uma guia a mais. Então, é o trabalho de imprimir uma guia a mais. Não é nada. Sueli, rapidamente aqui, para a gente fechar, nós temos formatura. Sexta-feira. Na próxima sexta-feira, é a formatura do semestre. Às 19 horas, na Câmara Municipal, do semestre, do segundo semestre, porque hoje a gente não consegue mais fazer do ano todo na Câmara, não cabe, não cabem as pessoas. Então, a gente faz no meio do ano, no Educandário. E no segundo semestre, na Câmara. E no segundo semestre, a gente faz na Câmara. E nós temos também um evento para celebrar a parceria com algumas empresas que são parceiras do Educandário, lá no Royal Palm. Isso. Nós criamos esse prêmio, que é Amigo do Aprendiz Educandário, porque a gente quer, além de apremiar as empresas, mostrar a importância dessa contratação na sociedade. Você está tirando um adolescente da ansiosidade da rua, porque hoje quem contrata um adolescente? Ninguém. Ninguém. Se não for através dessa lei do aprendiz, o adolescente fica sem chance. Ou ele cai na informalidade, que não é bom. Às vezes vai praticar até um trabalho aí de periculosidade, impróprio para a idade. Então, é o único caminho hoje que nós temos no Brasil, é contratar o adolescente como aprendiz. Então, nós queremos premiar essas empresas e mostrar para elas o quão importante é essa decisão. Ela não está apenas cumprindo cotas para o Ministério do Trabalho. Então, a gente quer mostrar esse outro lado. E além de umas surpresinhas que vai ter para essas empresas, que a gente não quer adiantar. Mas a gente quer realmente valorizar essas empresas. E o Projeto Aprendiz é um projeto que nós queremos crescer. Nós estamos preparados para isso. Nossa equipe está forte. E nós queremos crescer bastante nos próximos anos, através dessa lei da aprendizagem. Legal. Sr. Elis Kaufer, do Educandário Deus e a Natureza, muito obrigado pela participação. Você está vendo aí na telinha da sua televisão ou do seu computador agora o site, que é o www.educandariodn.org.br E a página no Facebook, que é facebook.educandariodn. Eu fico por aqui, agradeço o carinho da sua audiência e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não saia daí, nós temos mais programação rolando na telinha da sua TV. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri